Vou falar pra você rapidinho que o seu churrasco sem no pasto não pode ser chamado de churrasco de verdade porque só que no pasto você encontra tudo pro seu churrasco, incluindo o melhor da carne, é claro, os melhores temperos tem até sugestões de presente pra você presentear quem gosta de apreciar um bom churrasco mas eu quero falar da diversidade de carnes pra você aqui, você encontra espetinhos? Obviamente, encontra carnes pro dia a dia? Obviamente, inclusive a gente tem mostrado isso pra você durante a semana, mas você também encontra todo tipo de linguiça quer fazer hambúrguer? Aliás, hoje é dia do hambúrguer, quer fazer hambúrguer na sua casa? Não tem problema que você encontre hambúrguer, tem hambúrguer de frango, hambúrguer de fraldinha, hambúrguer de costela tem hambúrguer tradicional e muitas outras coisas tô vendo que tem até dadinho de tapioca feito com queijo coalho espetinhos, então, é o que não faltam e os pedaços de carne? Porque eu sei que tem quem goste de colocar o pedaço, né? a peça de carne na churrasqueira e fatiando, encontra também mas, viu, escuta o conselho do Bono, espetinho é mais fácil, é mais rápido você dá pra fazer o que cada um gosta e sem gastar e sem sobrar ficar carne pro resto da semana ter que ficar arrequentando com cebola então vem pro Nopasto, porque na verdadeira, na original, a casa de carne de quem gosta de churrasco de quem do churrasqueiro, de quem aprecia o churrasco, só tem coisa boa e vê o Nopasto aberto até no domingo, inclusive, pra te salvarem, tem que aproveitar são duas unidades em Jaú, eu te convido a vir conhecer a Loja 2 aqui na Avenida das Nações, com estacionamento pra você vê o atendimento especial, exclusivo, dedicado você encontra tudo o que você precisa porque falou em carne, não tem como não falar em Nopasto a verdadeira casa do churrasco, do churrasqueiro e de quem gosta de comer urbê então vem pro churrasco, do churrasco, do churrasco, do churrasco e de quem gosta de comer urbê